Pairro do Brás, região central de São Paulo. Um formigueiro humano em plena madrugada. Quando a noite avança, ela começa. Bem-vindos à Feira da Madrugada. Esse é o universo em questão. Segundo as investigações, Manuel Sabino detém um poder muito amplo. Ele venderia espaço aqui do lado de fora, ao ar livre, nessas lojas e tendas que ficam do lado de fora e também do lado de dentro, um lugar conhecido como Nova Feira da Madrugada. Sempre vendendo espaço, proteção e extorquindo os comerciantes. Senhor Manuel Sabino, eu estou diante do chefão do submundo da Feira da Madrugada? Não. Você está diante de uma pessoa que luta pelo interesse dos comerciantes do Brás, dentro do espaço, hoje denominado Circuito das Compras, há 13 anos. Por que afirmam que o senhor é o chefão desse submundo? Uma verdadeira máfia que operaria dentro da Feira da Madrugada? Eu sou uma pessoa, ao longo desses 13 anos, como eu disse, sempre estive à frente dessa questão da Feira da Madrugada, do espaço, o espaço legalizado. Então, eu acredito num grande equívoco, onde me colocaram como sendo o chefão das ruas do Brás. Eu nunca atuei nas ruas do Brás. O Brás inteiro sabe disso. Todos os comerciantes do Brás sabem exatamente que eu, Manuel Sabino, nunca tive uma sequer barraca ou comandei uma sequer rua na região do Brás. Sempre foi dentro da área específica onde funciona a Feira da Madrugada, no pátio do Parê. Existe uma confusão naquela região do Brás. Eles chamam de Feira da Madrugada o que acontece nas ruas do Brás e Feira da Madrugada o que acontece dentro do terreno pátio do Pari. Eu trabalho dentro do terreno pátio do Pari. E sim, qualquer um lá dentro do terreno pátio do Pari pode simplesmente nem passar pela minha pessoa. Só acessar diretamente a administração terá o seu espaço, terá o seu local de trabalho. O que a gente briga, a nossa representação lá dentro, muitos exemplos ao longo dos anos, é sempre para estar baixando o aluguel, valor de aluguel, carência, melhorias, propagandas. Essa sempre foi a nossa atuação. A quem o senhor incomoda? Eu incomodo a quem quer a ilegalidade. Como assim? Quem quer cobrar de espaços, de pessoas... O senhor está dizendo que seria o contrário? O senhor está tentando preservar a legalidade? 100%. 100%. Tudo que for achado meu, todas as pessoas de dentro da feira da madrugada, há anos eu faço vídeos, eu converso com o pessoal e digo, a hora que as ruas, a hora que a prefeitura... Eu não sou contra nenhum trabalhador da rua. Quem sou eu? Isso cabe à prefeitura fiscalizar. Mas sempre que foi posicionado por mim, todos podem confirmar isso. Se a rua acabar, vocês têm um espaço aqui dentro da feira. Vem trabalhar aqui, num espaço legalizado, tranquilo, com o ambiente. Sempre foi a minha democratura. Então, eu não atuo nas ruas do Brás. Eu não negocio calçada. Então, por que o senhor é conhecido como o dono das ruas do Brás? Então, para mim é uma novidade. Para onde vem isso? O dono das ruas do Brás. Então, para mim é uma novidade. É uma grande novidade que, pouco a pouco, eu vou ter que entender por que tudo isso foi feito, né? A quem interessava, a quem interessou, me colocar, estender a minha atuação, que sempre foi dentro de um ambiente fechado, de uma empresa que ganhou a licitação há seis anos, sempre foi dentro desse ambiente, e me levar como chefão das ruas. Por todos os lados, é grande a movimentação. São cerca de 5 mil boxes, onde vêm-se, principalmente, roupas e eletrônicos. Teoricamente, todas essas pessoas que conseguem espaço aqui, têm que pagar um aluguel, mas Manuel Sabino é acusado de cobrar por fora, por um espaço aqui dentro, e também por segurança. E quem não aceitasse os seus termos, seria ameaçado e também expulso. Aqui, muitos evitam comentar sobre a atuação e a prisão de Manuel Sabino, a lei do silêncio. Como é que você viu a atuação dele? Eu vi como uma coisa, assim, inesperada, porque nunca ouvi falar um aluguel assim. Sempre você pagou esse aluguel? Sempre pagou ele. Outros o defendem. Como é que você viu essas acusações? Eu ouvi falar pela minha, apenas. E que ele vende espaço, vende segurança? Aí eu já não sei. Aqui existem, é claro, as vendas ao público, aquelas vendas oficiais. São quatro horas da madrugada, e essa é a situação. São milhares de pessoas, gente a perder de vista, lojas e tendas também. Elas vendem, basicamente, roupas. Manuel Sabino é acusado de ser o dono dessas ruas. Estamos aqui no cruzamento das ruas São Caetano. Vejam só, nós vamos mostrar nesse momento e Monsenhor Andrade. É o coração da feirinha da madrugada. Em meio à multidão, clientes aduamente disputados. Dois a oito, vinte, do dez a dez e seis, vinte e cinco. Os tentáculos de Sabino alcançariam não só a parte externa do comércio, as ruas da feirinha, mas também o recém-aberto, comércio interno, conhecido como Nova Feirinha. Em algum momento o senhor vendeu espaço dentro da feira da madrugada? Não, nenhum momento. O senhor nunca fez isso? Nenhum momento. Em algum momento o senhor extorquiu algum comerciante? Nenhum momento. Para ter segurança? Nenhum momento. Para ter um espaço? Nenhum momento. Para poder operar lá dentro? Nenhum momento. Nunca atuei dessa forma. Então, em resumo, o senhor nega extorquir? Nego. Nega ameaçar? Totalmente. Nega vender espaços? Nego. Nega vender segurança? Nego. Nega o uso de força? Nego. Só que existem imagens que contradizem aquilo que o senhor está afirmando. Sim, sim, sim. Vamos ver essa primeira. O senhor movimenta uma fortuna dentro da feira da madrugada? O que acontece dentro da feira da madrugada? Dentro da feira da madrugada, as lojas podem ser vendidas. Lojas. Então, nós intermediamos a negociação de lojas junto à empresa Circuito das Compras. E com isso, somos comissionados com essas vendas. Então, como é que o senhor explica essa foto aqui, senhor Manuel? O senhor com muito dinheiro? Sim, sim. O senhor aqui, não é? Sim, senhor. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Esse dinheiro é ilegal? Não, não. Dinheiro legal. Lícito. Que dinheiro é esse? Esse dinheiro aqui foi da venda de... Não me lembro exatamente a quantidade, mas foi uma pessoa, um comerciante da região do Brás, que comprou... Durante o período dos três anos e meio de construção da feira da madrugada, lojas foram vendidas. São 1.200 lojas a cerca de 35 a 43 mil reais ou metro quadrado. Eu, além de outras pessoas, era um dos vendedores. Nós podíamos pegar clientes e levar até a administração do shopping e essas pessoas concluíam a compra dessas lojas. Mas essa foto não sugere que o senhor está ostentando esse dinheiro aqui? Ela sugere, só que essa foto... O senhor concorda com essa foto aqui? Eu não concordo com a forma com que ela foi utilizada. Segura a polícia, o senhor está aqui ostentando dinheiro ilegal. Então, a polícia está equivocada. Essa foto eu mandei para a minha esposa, para a família. Com que objetivo o senhor precisa mostrar para a sua esposa esse dinheiro aqui? Mas é uma questão, uma relação, né? Uma relação entre os dois. Mas isso compõe bem a imagem do suposto chefão do submundo. O do supor... Não compõe? Iria compor, Cabrini, se eu colocasse isso em redes sociais. Eu acho que... O senhor mandou para a sua esposa? Isso. Com que objetivo? Com o objetivo de dizer, ó, estou aqui, conseguimos concluir, vou ter uma comissão... E a dinheiro do que exatamente, então? De venda de lojas legalizadas dentro da Feira da Madrugada. Tudo legalizado? Tudo legalizado. Nada ilegal? Nada ilegal. Mas por que tanta gente afirma que o senhor vende espaço de forma ilegal? Então, ele... Quando me afirma que eu vendo espaço ilegal, estão falando das ruas do Brás. E o senhor faz isso? Não, eu não atuo nas ruas do Brás. O senhor sustenta, então, a ideia de que existiria um outro chefão, um verdadeiro chefão? Não. Vários outros. Mas o espaço dentro do Brás, dentro da Feira da Madrugada, está sendo vendido nas ruas? Nas ruas, nós acompanhamos... Há uma venda irregular. Nós acompanhamos... Ou seja, existe uma máfia que opera na Feira da Madrugada. Eu acompanho as denúncias feitas pelo vereador. Existe ou não existe, irmão? Existe. Existe, então. E essa máfia faz o quê? Nas ruas do Brás. Ela vende espaço? Vende espaço. Vende proteção? Eu nunca vi. Eu ouço isso. Como eu disse, como eu prefiro não atuar nas ruas do Brás, então, eu nem procuro saber... Mas o senhor tem conhecimento de que isso acontece? Tem conhecimento de que isso acontece. O senhor tem conhecimento do quê, exatamente? Tem conhecimento de que as ruas do Brás são loteadas. De que forma? Para comerciantes montarem suas barracas nas ruas, né? Eu não vou a fundo como eu disse. Ou seja, se a pessoa não pagar, o que acontece? Porque o rente escuta que se a pessoa não pagar, ela é retirada aí por diversas... A força. Isso. Por tudo que me acuso que não sou eu que faço. Quem paga fica, quem não paga... Exato. Esse é o conhecimento que nós temos das ruas. Não é o senhor o responsável desse esquema? Não sou eu o responsável desse esquema. Na verdade, eu sou contra esse esquema.